Já imaginou poder recarregar a bateria do seu celular utilizando uma fonte de energia limpa em plena Natal? Pois é, em breve isso será possível. É que a Cozerne está promovendo o concurso Árvore Solar, que consiste na criação de uma estrutura movida pela luz do sol e que vai oferecer diversas funcionalidades gratuitas, como recarga de baterias, por exemplo. O repórter Marcelo Moreno traz mais informações pra gente. E as inscrições já foram abertas na última quinta-feira e seguem até o dia 30 de setembro. Podem participar alunos dos cursos de Engenharias e Arquitetura. Quem vai falar um pouco mais sobre esse concurso é a engenheira eletricista da Cozerne, Maria Eduarda Vieira. Maria, quem pode participar e quais são as formas de fazer inscrição? Os alunos do setor público e privado, de instituições de ensino superior e técnico, podem participar. As inscrições estão abertas até 30 de setembro e podem ser feitas a partir da ficha de inscrição que está disponível no edital na página do site da Cozerne. E quais os cursos que vocês estão focando para que os participantes se inscrevam? De quais cursos exatamente? Engenharias elétricas de maneira geral, eletrotécnica, eletrônica, de telecomunicações e arquitetura. E essa proposta de Árvore Solar, qual é o conceito dela? Essa proposta é uma proposta inovadora que tem o intuito de incentivar entre os estudantes que são futuros profissionais o conceito da energia limpa, o conceito de instalações de usinas solares, pequenas usinas solares. E esse realmente é o intuito da Árvore Solar, que é algo que chame a atenção e possa disponibilizar uma energia limpa dentro da nossa cidade. E também vai oferecer algumas funcionalidades à população através dessa energia limpa. Quais são essas funcionalidades? As funcionalidades ficam a critério de cada equipe, certo? Mas podem ser elas Wi-Fi, luminárias embutidas na Árvore Solar ou pontos para carregamento de celulares. E também há uma premiação aí para o pessoal que vai participar desse concurso. Quais são os prêmios? A premiação é única, certo? As equipes que forem vencedoras receberão, além da implementação do seu projeto, uma viagem de três dias para a Fernanda de Noronha com o intuito de conhecer as duas usinas do Grupo Neo Energia, que estão instaladas lá. E esse projeto, aliás, o concurso, que tem essa iniciativa de promover o uso da energia limpa em projetos inovadores, também é uma forma de incentivar esses estudantes que vão se inscrever a pensar em novas ideias baseadas nessa energia limpa, não é isso? Exatamente. E vamos reforçar aqui o canal de inscrições para o pessoal que está em casa e que se interessou? O canal de inscrições é o e-mail eficiencia.neoenergia.com. Os estudantes, a equipe, ele pode preencher essa ficha de inscrição e enviar para esse e-mail, assim como as dúvidas e o projeto. O projeto deve ser enviado até 30 de outubro e o resultado sai no dia 30 de novembro. Ok, Maria. Muito obrigado pelas informações. Marcelo Moreno para o TVU Notícias.